Boa madrugada, pra você que também tem sonho aqui que eu falo, Kiel E aqui é a Laura Hoje nós vamos assistir Dragon Ball Pétio Repéti Animaker Hashtag 13 Do Voicemaker E você assistiu hoje o nosso vídeo de meio-dia Foi legal Foi um vídeo de Nerf O Kiel Não foi tão legal Mas podia ter sido legal Foi muito divertido, eu gostei muito Foi quase legal Ai como eu gosto Play Cedo ou tarde a gente vai se Correndo a gavada, tá estragando a grama, peste Ah, era esse o motivo que eu queria pra puxar uma briga Qual é, senhor Balofo? Quer brigar, é? Claro que eu não quero brigar Eu te moei Ah, então arranja alguém pra eu brigar aí que eu tô sedento aqui querendo bater em alguém Essa desgraça do sai de cima do meu mato Ah, será que não tem nenhum inimigo clássico pra citar e eu bater de novo? Sai de cima da grama, rapaz Sai de cima da grama, rapaz Senhor Bis, você poderia se teletransportar pra ver dentro da minha casa que tá pisando agora Cadê? Tem algum protagonista aí pra eu bater? Brigadeira, eu sou da casa Ah, é? Oi, eu sou o Goku Ai, isso é prazer direito que tu tá na frente do Bills, o pacificador Olá, meu nobre confrade, felino Me intitulo pela alcunha de Son Goku Sinto um grande prazer em me informar sobre a sua existência E aí, moleque doido Eu, Bills, o pacificador, vim de tão longe para semear a paz E acabar com todos os conflitos Tão, tão longe Espalhando palavras sobre amor, harmonia e compaixão Ah, poxa, eu não entendo nada sobre isso Será que pode me mostrar mediante uma luta? Ué, não entendo Por que você quer brigar? Não precisa a gente brigar Eu posso te contar aqui mesmo na sua frente Ah, desculpa, é que eu... Só entendo as coisas na base da porrada Sabe? Bem, bem, bem Já entendi Você faz crossfit, não é? Você é um crossfiteiro É isso que você Tenho quase certeza disso Tô quase seguro 100% disso Não, não Eu nem sei o que é crossfit Isso tudo aqui é trabalho braçal Trabalho em casa Lavar as louças Passar rodo Limpar o quintal E muita, mas muita porradaria Ah, beleza, entendi então Bem, então eu vou indo nessa, valeu Ah, espera aí Não vai embora Nós temos que lutar Lutar? Não seja ridículo Eu sou Bills, o pacificador Lutar é coisa de retardados mentais Desprovidos de inteligência Que resolve tudo na briga, na porrada Gente sem diplomacia Sem educação alguma Pois então, o senhor está falando com uma pessoa Que é tudo isso que o senhor disse Tá, você pode ser isso, mas eu não sou Então não topo brigar Ah, espera aí Mas se o senhor fizer isso Não vai ter mais anime Não tem mais nada pra mostrar Tem que ter luta Tanto faz, eu não tô nem aí Isso Isso não é problema meu Eu me recuso a ferir uma alma viva que seja Nunca jamais irei ferir alguém Isso vai contra meus princípios éticos e morais Ah, por favor, senhor Bills Por favor, bora Tô com muita vontade de espancar alguém De entrar na porrada Na porrada bruta mesmo Escregar a cara de alguém no asfalto Quebrar umas costelas Rolar no cimento Perder a orelha Sair sequelado Mas sequelar alguém de volta Por favor Desculpe, eu recuso o convite Agora eu vou rar pra fora Ah, não vai não Esse é o primeiro Super Saiyajin Esse é o grande Super Saiyajin 3 E esse é o Super Saiyajin 2 837.000 Ainda tem 4.332 transformações Quer ver? Eu não entendo Por que você está me mostrando isso tudo? Porque eu quero te impressionar GATINHO 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 Vai na padaria, já volto Vou trazer pó de queijo O Rei Dao Abra Bifrost Pogoku, destruiu o planeta todo Aqui nem tem loja de material de construção Para acertar isso aqui Olha só o planeta comunico Ficou uma merda É verdade Atender? Atender o que? Meu senhor lá está carregando Atender a cabeça É uma ligação mental Ah, aproveitando me responda Por que nós Saiyajins não usamos shorts? Ah, meu padrinho Pai de Cis Você contou essa aí um milhão de vezes Não sabe, né? Claro que sei, é porque vocês preferem usar Saiyajins Ah, foi um belo chute Mas não é isso Ué, mas não é isso? Mas essa piada mais previsível que existe Então qual é a resposta? Qual é? Qual é? É porque nós preferimos usar Saiyajins Exatamente isso que eu disse Aposto que você tentou pensar em uma piada melhor para contornar E não pensou em nenhuma e deixou assim mesmo, né? Oh, seu insolente Descaçado é um gênio Rapaziada, esse aqui é o cara que quebrou a economia da minha família pelos próximos 10 anos Não declarou imposto de renda Tá com nome no SPC, no Serasa E agora sai aí fazendo piadinha Eles já entenderam Ah, vou até ali pegar um atuchal Senhor Contas E aí, Vegeta, como é que você tá? Contas News Ah, droga Tudo que eu fiz foi lutar a vida toda Não se preocupe, Vegeta Eu não vou fazer nada Eu sou pacificador Eu não ludo nunca Nada me tira do sério Eu vou manter a minha calma Ai, eu duvido muito disso Pode tentar, Amita Atenção, pessoal Isso aqui é um assalto Me passa aquela frigideira ali que é prévio do bingo Se não eu estou na cabeça desse moleque Ah, tirar na criança é fácil, cara, vem atirar em mim, rapá Uh, 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 uh Ai Nespo, não pensa no ricochete, tá? Qual é a fusão mais agradecida que existe? Não sei Qual é? É o Gotenks 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 Se ligou? Se ligou? Eu vou continuar sendo, rapaz Eu vou continuar sendo, rapaz Eu vou continuar sendo, rapaz Ah, maluca, você domina Mas tá tudo bem, eu tenho poder de cura Aí, espera aí, você fechou o ferimento Mas a barra ficou na perna dela E agora? Isso aí é problema de vocês Eu curei Ah Olha, eu senti um negócio aí na sua barriga É o que? Verme? É segredo Pera aí, como é que você tem um segredo dentro da barriga? Aí, aqui então, a gente tá ouvindo essa conversa todinha, hein Só os piadinhos Todo mundo só do Bills Falendo Aí, Bills Aposto que você fica cheirando a bunda dos outros E correndo atrás do próprio rabo Isso não me ofende Porque simplesmente quem faz isso é um cachorro, não um gato Aí, Bills Nós já chamamos um otário Sabe, o segredo do sucesso eu não sei Mas o do fracasso com certeza é tentar agradar os outros A sua mãe é tão burra que ela acha que menopausa é um botão Bom, a educação nunca foi um privilégio acessível para todos Mas eu sei que com o pouco que minha mãe tinha Ela se esforçou para me fazer ser a boa pessoa que sou hoje Aí, Bills, tem uma bichona Na verdade, não Eu sou hétero e me identifico com gênero masculino Porém, não vejo problema algum a pessoa se identificar como gay Muito menos se titular como bicha Acho que o mais importante mesmo é respeitar o próximo Amarmos o outro como se fôssemos nós mesmos Não é? Sem preconceito, sem ódio, sem descriminação Essa conta fala coisas inteligentes Tá bom, Bia Tá bom, né? Sr. Bills, Sr. Bills, me responda essa aqui então Olha só Tinha dois cachorros O Pet e o Repet O Pet morreu, qual ficou? Ué, o Repet, né? Então Tinha dois cachorros O Pet e o Repet O Pet morreu, não sei Essa é muito velha Mas eu já Ué, ué Quem ficou foi o Repet Beleza Tinha dois cachorros O Pet e o Repet O Pet morreu e não ficou Eu não tô entendendo Qual é o intuito dessa pergunta? Mas que droga Quem ficou foi o Repet Mas então Tinha dois cachorros O Pet O Pet morreu e não ficou Meu Deus Mas por que estão rindo de mim? Eu respondi certo Eu já disse que quem ficou vivo Foi o Repet É isso aí galera, bora cobrir o brilho da porrada agora Gostei do Cadu Caraca, até eu tô surpreso com a força desse palito Dá mais tempo de ver Se liga nessa passagem Cadê meu sonho? Se babou todo, Piccolo Seu peus, você não respondeu ainda Eu já falei, ô caralho O Repet Tinha dois cachorros O Pet e o Repet Ok, chega dessa putaria Jocas Seu bafo de bunda desgraçado É claro que o Repet Será que vale a pena repetir? Sim, o Pet E o Repet O Pet morreu Não Qual que ficou? Eita Você nunca mais vai ter essa coragem toda Se você bater nela mais uma vez El, você é o chato mesmo, hein? Pô, Vegeta Deixa em minha honra aí Você é engraçada mesmo, né amor? Não é a toa que é a mulher do príncipe dos Piadinhos Pô, tava lá no pijão e nem me chamam Ah, então você vai ser o salvador deles, é isso? É tipo isso, Sr. Bios Será que o senhor pode descer aqui pra dilacerar o senhor todo? Lhe pular uma porrada? Negócio bem de boa mesmo Chute no saco, dedo no olho Por favor, Sr. Bios Por favor Bem, já que pediu com... Já que pediu com educação Ah, bola de pelo Ah, obrigado, Sr. Bios Você é demais Shenlong, seu piolho de cobra Aparece aí, vem me ajudar nessa obra Tá pensando que eu sou Pokémon ou é? Que eu não tenho nada pra fazer? Eu mando WhatsApp de chamar, né? Sei lá Ah, Shenlongão, a gente veio te avisar que vai ter churrascão lá na tua casa amanhã Pera aí, deixa eu ver se eu entendi Há um rolê E esse rolê vai ser na minha casa Eu tô se avisando agora Você não tá perguntando se pode ir Você tá dizendo que vai Já tá marcado com a galera e tudo, é isso? É exatamente isso, Shenlongão Ah, puta que pariu, cara, vou te contar, viu? Mano, na moral, na moral mesmo Gosto disso aí não, cara Pra mim tem que marcar com antecedência Pô, me atrapalha tudo aqui na rotina, cara Dos meus afazeres Ô, foda isso, cara Foda, foda Ô, Edito, o que você vai levar pra amanhã? Caraca, o cara tá cagando com o que eu tô falando Sabe, houve uma época aí que aconteceu exatamente isso que você tá fazendo Aí deu mó merda Tudo pegou fogo, o cara lá veio e começou a gritar igual maluco Sabe o que que é isso? Desorganização E não comunicaram as pessoas antes do rolê Do nada apareceu um macaco gritando Aí veio um cara vermelho e tomou um soco na cara pra ficar esperto Aí o macaco deu a louca, gritou, bateu no espelho, gritou mais, pegou fogo Aí morreu todo mundo queimado e o planeta ficou vermelho Olha só que situação péssima de acontecer quando as coisas são planejadas desse jeito Caramba, é verdade esse papo aí é piolo de cobra Claro que não, eu acabei de ver Aê, tá zoando aí, eu vou te dar uns tapões na cara, eu tô falando Caindo fora, e não vai ter nada na minha casa não, hein? Vou se fuder Esse Goku só fala, diz que a gente vai lutar e não vou Se é nosso que está no céu, esquisito seja o seu nome Que não venha a nós o vosso reino pra evitar um anime forçado Eles estão rezando agora Ah, eu tô indo Vai não, tá cedo Goku, qual é? Minha briga não é com você Minha briga é com os desgraçados Que ficam fazendo perguntas Que eu já respondi Nós podemos resolver isso com o diabo Que tal? Sem luta, sem destruir a cidade, sem destruir a piscina, sem destruir nada Ah, desculpa senhor Bills, mas eu tenho uma filosofia de vida Uma filosofia de vida e qual é? Não há nada que não possa ser resolvido na porrada Para ficar aqui, filho, eu quero pegar O senhor Bills, por favor Tá fazendo umas bolas no céu aí, ó Eu sei, foi mal Luta muito legal, só queria saber o que está acontecendo Vou te mostrar como vocês batem o ar vermelho Foi assim, é? Foi, desse jeito Então, Goku, considerando que não tem como me vencer Que mensagem você quer deixar para o mundo? A minha mensagem é a resposta da pergunta Tinha o Pet e o Repet, o Pet morreu Quem foi... Que? Espere um momento Grato por esperarem, valeu, é nóis Tá o Chiquinha? A 25 graus da tua cidade Ah Chiquinha Pachinha Deixe Então segura aqui o calor da minha cidade Ah, droga, uma bola de gancho de fogo vem da minha direção Ah, droga, uma bola de gancho de fogo vem da minha direção Ah, quer saber? Eu achei molezinha Muito bem Goku, mas o que você fará sobre a segunda? Segunda? Ah, segura aí Então é isso, o fim de tudo Se ao menos viesse um poder do além pra ficar forte do nada Talvez eu... Ué, veio o hilo Ah, eu adoro esse desenho De repente... Agora que chegamos nesse ponto, eu sinto que devo lhe falar O negócio do patch e do repeat É porque toda vez que o senhor fala repete A gente repete a pergunta Entendeu? É uma piada e não uma pergunta Poxa, como eu não percebi isso? É claro, beleza, vamos parar de lutar então Aqui está o seu campeão Pô, mas também não precisava jogar ele igual um saco de farinha no chão Olha essa voz, ele aqui Agora ele não vai mais destruir o mundo Quando foi que eu disse isso? Eu disse que não ia mais lutar Ah, então lascou foi tudo agora Oi, eu sou o Goku E não há nada que não possa se resolver na base da porrada Galera do canal Voicemakers, salve Ah, eu sou o Goku Humilde, hein? O Endelzão, o Bizerrazão também é youtuber, tá galera? Tem o canal, o Endel Bizerra Mas tem o Endel Bizerra também, que é o mudaço do lado do Goku Ah, ficou legal Ficou legal, gostei Mas a piada é chata Dá uma outra cara pro Dragon Ball, né? Tipo, você não consegue ver essa história que eles contam, né? É engraçado isso De jeito nenhum Eles contam uma história Tipo, sai da minha grama Sai da minha grama Tipo, cara, eu nunca pensei nisso Não É engraçado Não, não Tinha outra foto Não, bizarro Mas foi legal Se você gostou do react, dá like, inscreve no canal Boa noite pra você E até a próxima Tchau